Mais um dia já sem você E me diz que eu tô sonhando E agora o que é que eu vou fazer? Se eu te beijar, eu vou sair, se eu vou estar Vem-me um caminho andado pro mar Ah, quem mandou sem me olhar? E quem mandou sem me olhar desse jeito? Quem mandou conhecer o gosto muito bem? Chega, não precisa mandar mais ninguém Quem mandou sem me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhecer o gosto muito bem? Chega, não precisa mandar mais ninguém Que eu vou fazer agora, amém Se eu te beijar, eu vou sair, se eu gostar Vem-me um caminho andado pro mar Ah, quem mandou sem me olhar? E quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhecer o meu gosto muito bem? Chega, não precisa mandar mais ninguém Quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhecer o meu gosto muito bem? Quem mandou conhecer o meu gosto muito bem? Chega, não precisa mandar mais ninguém Quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhecer o meu gosto muito bem? Chega, não precisa mandar mais ninguém Que tal o meu gosto muito bem? E aí